...teve bastante médio... Na próxima, o Benfica fica... Na 20ª jornada do Campeonato de Fidelidade and Ball 1, o Ismael venceu o Passos Manuel em 31-26, o Sporting perdeu com o ABC por 31-32 e o Benfica venceu o Horta em 38-27. O Belenenses perdeu 26-30 com o Porto, o Avanca perdeu frente ao Águas Santas por 21-25 e o Fafo perdeu 26-30 com o Madeira Sá. Em Odivelas assistiu-se ao clássico da jornada entre o Sporting Clube Portugal e a ABC Universidade do Minho. As equipas entraram em campo com igualdade pontual no Campeonato, onde só a vitória importava como resultado final. Nos primeiros 10 minutos, os Leões lideraram o marcador com ligeiras vantagens. A turma de Braga consegue inverter a ordem a seu favor e aos 24 minutos vencia por 11-15. O Sporting recupera terreno no jogo e a saída para o intervalo estabelece a diferença mínima em 16-17. Na segunda parte, os pupilos de Carlos Rezende voltam a criar mais oportunidades e dilatam a diferença no marcador até aos 5 golos. Com o resultado em 24-29 e numa exemplar recuperação, a equipa de Alvalade constrói um parcial de 4 golos que cola novamente o resultado. A 8 minutos do apito final, o placar registava 28-29. O ABC não facilitou e conseguiu segurar o resultado até aos últimos segundos. Pedro Solha ainda estabelece a diferença mínima em 31-32, mas o término da partida chegou logo depois com a vitória da equipa de Braga. O último reforço bracarense, Pedro Spínola foi o melhor marcador do jogo, com um total de 9 golos, seguido pelo seu adversário, Frank Ismarzo, com 8. O Sport Lisboa e Benfica defrontou o Sporting Club da Horta com as águias a conquistarem a vitória por largos 38-27. O resultado final não espelha o início da partida, onde os açorianos chegaram a ter vantagens de 4 golos. A turma de Filipe Duque entrou com entusiasmo, estando a vencer por 1-4 aos 3 minutos. O Benfica foi tentando a aproximação aos poucos, até que num parcial de 5 golos, inverta a ordem do marcador. Belon Moreira fixou a primeira vantagem das águias ao marcar o golo de 12. A partir daí, o Horta sentiu dificuldades em concretizar, deixando os adversários criarem diferenças até aos 4 golos. A saída para o descanso aconteceu com o placar, a registrar 18-15. A turma de Filipe Duque voltou a tentar recuperar terreno de jogo, chegando aos 19-17 nos primeiros instantes do segundo tempo. No entanto, o poderio das águias não deixou que a aproximação continuasse. Os pupilos de Mariano Ortega aproveitaram as falhas técnicas e as exclusões dos açorianos para cavar uma diferença confortável. A faltarem 2 minutos para o apito final, a vantagem chegou aos 12 golos. O Horta fechou o resultado em 38-27, através de um livre de 7 metros convertido por João Sousa. O Sport Lisboa Benfica vence assim este duelo e segura o segundo lugar no campeonato. O pavilhão Acácio Rosa foi palco do duelo entre Delta Belenenses e Futebol Clube do Porto. Os dragões conquistaram a 20ª vitória no campeonato, confirmando a liderança na 1ª fase, quando ainda faltam duas jornadas por realizar. Apesar do favoritismo da equipa heptacampeã, a turma do Restelo conseguiu equilibrar quase toda a partida. Os primeiros 5 minutos registaram ligeiras vantagens para o Belenenses, com o Porto a chegar ao empate por duas vezes. Um parcial de 4 golos inverteu a ordem do marcador para os dragões, que aos 10 minutos venciam por 2-6. Os homens do Restelo correram atrás do resultado e por diversas vezes voltaram a registrar apenas um golo de desvantagem. A igualdade para a equipa da casa chegou a segundos do apito para o intervalo, com Fábio Semedo a concretizar um contra-ataque com eficácia. As equipas saíram para o descanso empatadas a 15 golos. No início do 2º tempo, o Belenenses voltou a deter ligeiras vantagens, fazendo soar a equipa de Ricardo Costa. A 15 minutos do fim, os dragões venciam por tangencial 22-23. O Porto conseguiu ir dilatando a diferença no placar, muito por mérito de Hugo Laurentino. O guarda-redes teve uma eficácia de 44% durante esta partida. O resultado final do 26-30 garantiu mais uma vitória ao futebol clube do Porto, que continua firme na luta pelo octacampinato. Assim, à 20ª jornada, Porto lidera Invicto com 60 pontos, seguido pelo Benfica e ABC com 52. Em quarto, Sporting com 50 pontos e Madeira Sada em quinto com 45. Com menos um ponto, Aguachantas em sexto, Avanca em sétimo com 34 pontos e Passos Manuel em oitavo com 33. Em nono, Ismael com 31, em décimo Horta com 27 e para finalizar, Belenenses e Fave com igualdade a 26 pontos. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV. O Handball é aqui. Handball TV. O 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 Handball TV.